Não me moleste, te estou molestando, ou é a molestara a mim papá, ou é a molestara não sei o que. Em espanhol é totalmente comum você usar o verbo molestar, mas em português molestar é a mesma coisa de você abusar de alguém sexualmente, ok? Por mais que em português o verbo molestar também significa a mesma coisa que em espanhol, geralmente não é usado no mesmo contexto. Se você escutar alguém dizendo que alguém foi molestado no Brasil, é que essa pessoa foi abusada sexualmente. Uma criança foi molestada, alguém tocou na criança lá, não sei o que e tal, isso é ser molestado. Então como é que eu falo em português como não me molestes, como eu falo não molestar em português? Dependendo do contexto você vai usar formas diferentes. A primeira é você falar atrapalhar. Se você está molestando uma pessoa, tipo, te molesto se prende la luz, te molesto se prende la música. Tipo, eu vou te atrapalhar, será que eu vou te atrapalhar se eu fizer isso? Por exemplo, uma frase, vou nessa, cara, está sem condições estudar aqui com essa barulheira. Me atrapalha demais e não posso me concentrar. Barulheira, né? Criança gritando, cachorro latindo, panela batendo. Isso é uma barulheira. E está te atrapalhando, me atrapalha, eu perco a concentração. E você viu aí que no começo da frase, vou nessa, cara, vou nessa. Como assim? Boi e nessa? Boi e nessa? O que significa isso? É a mesma coisa que meoi em português. Tem várias formas de você falar meoi em português. E eu também fiz um vídeo sobre isso, ok? Vou deixar na descrição do vídeo. Uma frase com atrapalhar. Não pode ser seu amigo quem exige seu silêncio ou atrapalha seu crescimento. Alice Walker. Também, já falando de atrapalhar, você também pode ter uma pessoa que é muito atrapalhada. Ou um homem muito atrapalhado, uma mulher atrapalhada. Uma pessoa que derruba as coisas. Uma pessoa que não tem coordenação motora, vai pegar alguma coisa e derruba. Sabe, tchau, chaves em português. Que derruba tudo. Aquela cena que ele vai lá em Acapulco, ele senta na mesa, ele pega tudo, derruba tudo. Ele é muito atrapalhado. O cara é atrapalhado demais. Já falando sobre isso, ok? Sobre atrapalhado. Tem várias formas de você falar como que alguém é estorpe em português, ok? Fiz um vídeo super detalhado sobre isso. Cara, como você consegue ser tão atrapalhado? Preste atenção quando estiver fazendo as coisas. E olha só um detalhe nesse preste atenção. Você vai ouvir muitas vezes no Brasil o pessoal falando rápido. E soa como preste atenção, preste atenção, preste atenção. Tipo, prestenção. Que tanta criança gritando aqui, né? Preste atenção aqui, preste atenção, preste atenção. Preste atenção. É como pré-extensão. Preste atenção, preste atenção, preste atenção. Aí você pode pensar, né? Ah, então, ok. Em espanhol seria como estorbar, né? Como estorbar alien. Em português também existe o verbo estorvar. Não conheci esse verbo, na verdade, né? Mas procurando aqui na internet, eu encontrei estorvar. Mas quem é que usa estorvar? Você está me estorvando. Não, você está me atrapalhando. Também a gente tem a outra que é incomodar. Ontem não consegui adormecer por causa do barulho que o vizinho estava fazendo. Esse cara está incomodando muita gente no edifício. Você se incomoda se eu sentar contigo para almoçar? Claro, também você viu aí o verbo adormecer. Em português tem várias formas... Em português tem várias formas de você falar isso. Deixei também aí na descrição do vídeo. Não se incomode por ter medo. Todos temos medos. Mas não deixe ele transformar você em alguém com a obrigação de acertar sempre. Flávio Augusto. Continuando aqui também, você pode falar de uma forma mais enfática, assim, né? Tipo, pá! Tipo, não enche o meu saco. Tipo, enche o saco de uma pessoa. Você está enchendo o meu saco. Minha paciência já está se esgotando aqui. Você está enchendo o meu saco. Já faz quatro dias que meu chefe está me enchendo o saco para entregar esse relatório. Estou morrendo de preguiça de fazer isso. Nossa, eu não quero fazer isso. O primo dela decidiu se demitir porque já estava de saco cheio de tanta cobrança e prazos apertados para entregar relatório. Já falando de trabalho aí, né? Eu fiz um vídeo com 26 expressões para você usar no trabalho. Aí, claro, nesse caso você fala para alguém não te atrapalhar, não encher meu saco, né? Não enche meu saco, não sei o que, é mais tranquilo, né? Se você quiser ser assim, realmente assim, tipo, mais grosseiro assim, né? Mais, tipo, pá! Falar palavrões. Eu também gravei um vídeo com 10 palavrões super usados no Brasil, ok? Mas, claro, use sob sua responsabilidade, ok? Porque tem os palavrões bem pesados aí, o nível vai aumentando. Dependendo do palavra. Leve em consideração, ok? Que como estorbar, que eu falei anteriormente, Existe em português estorvar com V, não com B de bola, com V, mas a gente não usa, ok? Falo isso porque às vezes o pessoal procura tradução na internet, encontra a palavra equivalente. Ah, estorbar, estorvar, então vou falar estorvar. E as pessoas no Brasil vão ficar olhando para a sua cara, tipo, o que é que esse cara está falando? Então seja prático, seja prática, aprenda como as pessoas no Brasil falam realmente, ok? No dia a dia, na rua, falando com os amigos, restaurante, saindo, festa, o que seja, no táxi, no aeroporto, como as pessoas conversam de verdade, ok? Ah, mas essa palavra existe, eu vou usar, mas ninguém fala, não é uma palavra prática, entendeu? Dependendo da situação, você pode usar palavras mais formais, se você sabe que todo mundo que está ali, tipo, ok, todo mundo entende todas essas palavras e todo mundo está acostumado a usar essas palavras e não vai ser cansativo te ouvir usando tantas palavras formais, entendeu? Então ficamos por aqui, ok? Manda um grande abraço aí para vocês, sucesso e claro, recomende o vídeo aí, ok? Se vocês aprenderam alguma coisa, se você acha que é relevante, tipo, esse vídeo está bacana, deu para aprender alguma coisa, vou mandar para o meu amigo, ou vou mandar para a minha amiga. Um grande abraço aí para vocês, valeu, fui! Tchau!